Olá, está no ar mais um minuto LFTV News e você ouve agora as principais notícias dessa semana aqui em Lauro de Freitas. A unidade municipal de proteção e defesa do consumidor em Lauro de Freitas foi inaugurado nesta quinta-feira no empresarial Torre Business, numa parceria com o governo do estado e o Procon estadual. Durante o período de 8 a 31 deste mês, a equipe de trabalho do Procon Municipal recebe treinamento. O Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor será implantado neste período. Já os serviços de orientação jurídica, abertura de reclamações e conciliação terão início no dia 1º de novembro. A Associação Abrigo Animais Almigos realizará neste sábado uma feira de adoção de animais na loja do G Barbosa, aqui em Lauro de Freitas, das 10 horas às 13. Todos os animais colocados para adoção são vacinados e vermifugados. Na campanha, o supermercado estará com uma promoção de 50% de desconto em algumas rações. E neste domingo serão eleitos o presidente e vice-presidente do Brasil, assim como deputados federais e estaduais, senadores, além dos 27 governadores dos estados e do Distrito Federal. Ao se dirigir para a sua zona eleitoral, tenha em mente a responsabilidade da sua decisão. Por isso, pesquise e se informe sobre o candidato de sua escolha. E não esqueça que o seu voto é importante para o futuro do país. Em caso de dúvidas sobre o local de votação, acesse www.tse.juiz.br. O minuto desta semana fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais ou pelo nosso site, lftv.com.br. Colabore com a nossa equipe enviando fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp, pelo número 992301642. Um excelente fim de semana para você e não esqueça, vote consciente! Tchau, tchau!